A soltar, abriu, abriu, boteiro, briga de galo, abriu, então, Eric, ai, 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 eu falei, briga de galo, briga de galo, briga de galo, pirou. Um dos touros mais duros do rodeio brasileiro, um dos touros mais caros da história do rodeio brasileiro, o Citor já pulou nas melhores finais do Brasil, por exemplo, Barretos, jogou muitos títulos de melhor couro, pega lá de Deus, Silvana, vocês vão ver, ele tira o pulo dentro do brete, segundo pulo lá fora, aí ele sobra, dá o terceiro pulo, agora ele sobe adiante, ele puxa o Eric lá na paleta e vira pra rodar ao contrário do lado que ele tá pesando ali, e ele vai ao chão e dá Deusa, briga pelo título.